Que caso delicado, né? Eu me lembro daquela última troca de bebês que a gente fez a cobertura e tudo, e é muito delicado a gente falar disso e a gente imaginar, e a gente se coloca no lugar dessas mães e desses pais, porque já pensou você levar pra casa um bebê que não é o seu filho, você pega amor e depois você tem que entregar, né? Pra outra pessoa. Pois é, Manu, é justamente isso, né, que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente quer investigar. O foco dessa investigação é pra saber o que aconteceu na hora da identificação dessa criança, pra ter ocorrido essa troca. A gente lembra que esses dois bebês, eles nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. Uma das mães recebeu alta no dia 31 e aí uma enfermeira notou que tinha um problema na pulseirinha de um desses bebês. Ela então solicitou que essa mãe que tinha recebido alta que voltasse à unidade hospitalar pra realização do teste do exame do DNA. A outra mãe que também tinha tido esse filho no mesmo dia ainda permanecia internada no hospital e ela também fez o exame de DNA. As duas foram embora com os bebês que foram entregues pra elas no quarto e elas ficaram aguardando o resultado. O exame, o resultado do exame de DNA saiu no dia 20, ou seja, na quinta-feira passada. E nessa segunda-feira, dia 24, a equipe acionou essas duas mães e comunicou pra elas que os bebês que elas estavam cuidando há 30 dias, há um mês, eles completam um mês, amanhã, não são filhos biológicos dessas mães. Imagina a sua situação, o drama que essas famílias estão vivendo, o impacto psicológico na vida dessas duas famílias. E aí isso virou caso de polícia. E agora a DPCA quer saber onde aconteceu então essa troca, qual foi a falha, de que forma que aconteceu essa falha, quem errou na identificação desses bebês ao entregar essas crianças pra suas mães. Até então, acreditava-se que cada um era mãe desses bebês que foram entregues lá até a constatação negativa desse exame do DNA. Agora, a delegada, a Bruna Coelho, tá aqui com a gente, ela está investigando, ela está à frente dessas investigações desse caso, vai explicar um pouco mais pra gente qual é a atuação da Polícia Civil nesse sentido. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Goiás, no ar. Bom dia pra senhora. Agora, a identificação, quer saber o que aconteceu mesmo, qual foi a falha na identificação dessas crianças, ou seja, na pulseirinha que a criança recebe assim que nasce, né? Bom dia pra senhora. Bom dia. Isso. A polícia está investigando o 229 do ECA, que é a questão da identificação correta desse neonato, né? E da parturiente quando nasce, seja pelo médico, pela enfermeira ou por qualquer diretor coordenador do hospital. Nós queremos saber quais as circunstâncias dessa troca de bebês, se foi uma troca de forma dolosa, culposa, o que de fato aconteceu, porque a troca dos bebês já foi constatada que ocorreu. Agora, você já coletou aí o depoimento da Juciara, que é uma das mães, a outra mãe também vai coletar. Quais são os andamentos, qual é o andamento aí dessas investigações? Sim, nós ouvimos já a mãe de uma das crianças, de um dos recém-nascidos. Vamos ouvir a outra família. O hospital também será ouvido, toda a equipe que participou desse parto, que pode ter colaborado pra essa troca dos bebês, pra nós podermos concluir essa investigação. Agora, foi feito o exame de DNA pra saber se aquele bebê que estava com a mãe é realmente o filho biológico daquela mãe, mas não foi feito ainda o DNA cruzado pra saber se o bebê de uma é realmente filho da outra. Isso vai ser feito? Você já tem também a quantidade de bebês que nasceram também no dia pra saber se há mais pessoas envolvidas? Sim, exatamente. Esse é o nosso propósito. Hoje, inclusive, nós vamos conversar sobre isso. Já que foi feito o DNA das mães que estão com os bebês, vamos agora confirmar se elas são mães realmente dos dois, qual que é a mãe de qual, pra poder fazer a troca e continuar a investigação. O hospital, ele entregou algum tipo de documento? A gente falou no Balanço Geral amanhã com o advogado de uma das partes, e ele a todo momento disse que o hospital negou a entrega do resultado do exame de DNA e também está demorando a entregar o prontuário, né, que faz mais ou menos o histórico ali daquela criança. Ah, você já recebeu algum tipo de documento por parte desse hospital ou isso vai ser feito a partir de hoje? Isso, o pedido formal vai ser feito hoje, nós estamos com os documentos tudo em mãos e já intimamos todos pra comparecer aqui na delegacia nessa data, na parte da tarde, pra providenciar justamente os documentos e as oitivas necessárias pra finalizar. Agora, o que pode acontecer com essa unidade hospitalar? Pode também, os funcionários podem ser responsabilizados aí por uma falha culposa ou dolosa? Sim, no que tange ao crime, ao criminal, nós estamos investigando, vamos elaborar o TCO, que é o Termo Circunstancial de Ocorrência, e apurar quem foi de fato que colaborou pra essa troca. Na questão administrativa, o hospital já está apurando, fazendo uma sindicância, e a questão cível, a família através de advogados, estão representados por advogados, estão pleiteando aí essa responsabilização cível. Agora, pode ter acontecido outro tipo de crime no decorrer mesmo ali do processo, enquanto o hospital percebeu o erro e aí fez todo um procedimento ali, demorou a comunicar, isso também pode acontecer de ter havido outro crime aí, ou por enquanto é essa questão da identificação apenas dessas crianças? É, por enquanto estamos investigando a identificação dos neonatos, e com certeza, durante essa investigação, se nós notarmos que houve ou haver notícia de novos crimes, nós vamos investigar também esses delitos. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui. A gente acompanha tudo isso, viu, e você que está assistindo aí a nossa programação, daqui a pouco a gente vai conversar com uma das mães também envolvidas em toda essa situação, que agora está vivendo aí esse drama, está cuidando há um mês de um bebezinho que ela levou para casa e que não é filho biológico, né, Manu? E a gente torce muito para que esse DNA cruzado, né, como é que é o nome certinho, seja feito o quanto antes, porque o resultado demora bastante aí, entre 10 a 20 dias, ou seja, só vai perdurando esse sofrimento para essas duas mães, né, Manu? E a gente segue acompanhando e torcendo muito para que isso tudo se desenrole da melhor...